I think Brazil will always play the same way, they only know one way to play, which is attacking football, and it might be very, very interesting, but I think they might find it difficult to score goals. Well, there's a great start, they're tying up it, but there's that lethal left putt. Pato Prada Reuni, vossos famores pastorinhas e cantores de expressão, que não tem plano, meu Brasil. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos bandeiros, iluminai os terreiros que nós queremos sambar. Brasil, esquentai vossos famores pastorinhas e cantores de expressão, que não tem plano, meu Brasil. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor. Eu fui atento e pedi a panueira para me ajudar. Salve o morro do Mimpenho, pendura a saia, eu quero ver, eu quero ver o tio Sam tocar bandeiros para o samba. O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada Anda dizendo que o mundo da baiana melhorou seu prato Vai entrar no cuscuz, acarajé e amará Na casa branca já lançou a batucada de oiô e aiá Brasil, esquentai vossos pandeiros Iluminai os terreiros que nós queremos sambar Há quem sambe diferente noutras terras, outra gente É rir vossos valores pastorinhas e cantores de expressão Que não tem para o meu Brasil Brasil, é rir vossos valores pastorinhas e cantores de expressão E eu não posso dizer que ninguém está indo para esse torno E eu não posso dizer que ninguém está indo para esse torno Obrigado por assistir!